Agora, Deus está aqui esta noite, e alguns de vocês dizem, bem, agora, irmão Branham, se algum dia eu for salvo, você quer me dizer que eu teria, teria que me unir a você? Não tem que se unir a coisa alguma, a única coisa que você precisa fazer é ser salvo, Deus cuida do resto disso. Ora, uma mulher me disse, há algum tempo atrás, ela disse, ora, reverendo Branham, ela disse, eu acredito em você, mas eu nunca em minha, me incluiria entre este grupo, de santos roladores, analfabetos. Eu disse, senhora, eu me lembro uma vez, um velho homem de cor, lá no sul, ele estava sempre feliz e cantando, e o seu patrão lhe disse, por que você está tão feliz? Rastos, ele disse, eu tenho a religião dos velhos tempos, disse, a religião sincera, ele disse, não existe tal coisa, ele disse, patrão, você está cometendo um erro, você pode dizer que não existe tal coisa, até onde você saiba, mas, disse, eu sei algo diferente. Ele, um dia estava chovendo, ele disse, diga, rastos, eu poderia obter essa religião sincera? Ele disse, sem senhor. Disse, eu gostaria, de ser feliz como você, o tempo todo cantando. Ele disse, eu gostaria de ter essa religião sincera, ele disse, bem, você pode conseguir, patrão. Disse, ela é para você. Ele disse, bem, onde podemos conseguir isso? Disse, a qualquer hora, que você quiser. Ele disse, bem, vamos lá. Então, o patrão o levou até o milharal, e ali, ele tinha um pouco de feno espalhado. Ele disse, este é um, quis dizer sacos. Ele disse, este é um ótimo lugar. Ele disse, isso não veio aqui, patrão. Ele disse, tudo bem. Ele o levou para o palheiro, e estava bom ali, e, lá em cima. Disse, agora está chovendo lá fora. Disse, talvez o conseguiremos bem aqui. Talvez ele venha, e me dê, uma religião sincera bem aqui. Disse, não, patrão, isso não virá aqui. Ele disse, bem, me diga então, onde isso virá? Disse, vamos, siga após mim. Ele andou até dentro do chiqueiro, com lama até os joelhos. Disse, vamos, patrão, é daqui de onde isso vem. Ele disse, ó, eu não quero isso aí, dessa maneira. Ele então disse, você não conseguirá isto. Até que esteja disposto a obtê-lo da única maneira que Deus o conceder. Amém. Esse é o caminho certo. Você aceita as condições de Deus. Você cumpre as condições dele, não as suas. Deus não é obrigado a cumprir os seus termos. Mas você deve estar de acordo com os termos dele. Isso mesmo. Eu seguirei o caminho. Com os poucos desprezados do Senhor. Eu comecei com Jesus. O Senhor, leve-me até o fim. Trechos da mensagem, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. 11 de junho de 1953. O Senhor, 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 o Senhor